Vambora! Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. E estamos agora com o Assetto Corsa Competizione, simulador muito lindo da Kunus. Simulazione. É muita coisa italiana aqui. E eu acho que estou plantando um Ferrari agora, eu esqueci. É o seguinte, estamos aqui no Competizione por um motivo muito nobre. Há um tempo atrás a Kunus lançou o Intercontinental GT Pack DLC. Ou o DLC do Intercontinental GT, uma categoria basicamente de carros GT3 com as especificações um pouquinho diferentes. Aqui, largamos. E algumas pistas novas aqui que a gente pode correr também no simulador. Vambora apenas com esses carros. Ai! Bancadinha! Uh, meu Deus! Acidente de corrida. Como vocês muito bem visualizaram ali, não tive culpa nenhuma. Ah, nesse pack a gente tem a Kayalami, Suzuka, Laguna Seca e Monte Panorama. Ah, eu estou conseguindo gravar ele só hoje porque eu comprei só hoje. Ah, ele não está caro não. É que... Às vezes a coisa aperta, né? E eu tenho um limite do meu cartão que eu não gasto mais do que esse limite. E eu estava esperando o cartão virar para poder comprar. Mas ele está muito baratinho, tá? Preço de pinga praticamente, ainda mais com o dólar do jeito que está. É... Está R$29,00 eu acho na Steam. Vem com esse pack de carros novos. Não tem... Não acrescenta... Eu acho que não acrescenta nenhum carro... Não. Não quero colocar a roda na terra ali não, senão já era. Ele não acrescenta nenhum carro novo. Embora todos os carros aqui tenham as especificações ligeiramente diferentes. Mas são 50... 50 pilotos novos, 30 times novos adicionados aqui também. Faz parte do Intercontinental GT Challenge. É um campeonato real que a Pirelli patrocina, então... É bem legal em termos de inversão, de poder... Ter uma simulação de competição, sei lá, realista. É muito legal. Essa é a primeira pista que eu estou testando aqui. Eu tentei dar uma corridinha em um monte de panorama, mas a pista está muito pesada. Eu vou precisar dar uma... Diminuída nos gráficos ali, aí eu vou ter que perder um pouquinho mais de tempo para entender... Como que estão os gráficos ali e o que meu computador aguenta, porque o negócio está ficando pesado, cara. Rodar... Porque assim, né? Eu tenho que rodar praticamente 3K aqui, porque são 3 monitores de Full HD, então dá 3K. E em 60 quadros por segundo. Então, embora eu aceite não estar 60 quadros por segundo no começo da corrida ali... Mais ou menos... Mais ou menos durante a primeira volta, tudo... Depois é complicado não ficar. Então, eu preciso ver depois... Meu Deus! Nossa Senhora! Eu coloquei... Tá... 96% de dificuldade. Dava até para correr a 100% ali, mas eu não ia conseguir conversar tanto com vocês aqui. Então, eu resolvi abaixar um pouquinho. Já que o intuito desses vídeos é mais o... Apresentar o conteúdo para vocês do que qualquer coisa. E dizer depois se vale a pena ou não. O que eu já posso adiantar é que vale muito a pena pelo preço que está sendo cobrado. Não tem muito... O que questionar, porque... Você ganha 4... É 4 pistas. Se você excluir... Ignorar todos os carros, porque... Ah, não tem carro novo. É só carro... Que já estava presente nos... Nos conteúdos anteriores. Se você ignorar toda essa questão dos carros, são 4 pistas por... Sei lá, 30 reais. Dá... Menos de 8 reais cada pista. É muito baratinho. Então... Mas para quem está acostumado com o iRacing, que é... Uma pista custa, sei lá, 30 reais hoje em dia. É muito barato. E a pista, pelo menos Laguna Seca, que é a que eu corri mais... Um monte de panorama também posso dizer que está bem bonita. Tá? Mas Laguna Seca está... Espetacular. Eu acho que é a melhor versão já feita de Laguna Seca. Eu tenho ela no... No iRacing, obviamente. Tem ela no... No Race Room. Não tem no iR Factor 2. E agora tem aqui no Assetto Corsa. Competizione. E está... Linda. Está linda. A pista está linda. É a melhor versão já feita dessa pista aqui. Para qualquer simulador. Posso falar isso tranquilamente. Então, vale a pena demais, cara. Eu quero testar Kayalami também. Kayalami tem uma versão muito legal para o Assetto Corsa original. Para o primeiro Assetto Corsa. É uma... É um conteúdo de terceiros. Eu quero ver como que está essa versão nova aqui. Porque a pista sul-africana foi totalmente repaginada, reformada. Ela é uma pista de nível 2, de nível B. O que basicamente só impede ela de ter corridas da Fórmula 1. Do resto, dá para... Dá para correr qualquer coisa lá. Eu quero depois dar uma testadinha nela também. E provavelmente vou gravar um vídeo ainda essa semana. É... Aliás, em termos de agenda, eu quero gravar um vídeo com o... O... O Air Factor 2. Do BMW. BMW M2. Que lançaram agora também. Eu comprei. Aqui lá a gente precisa ver certinho se vale a pena ou não. Porque... É um carro só. Por 23 reais. O negócio está mais apertadinho ali. Ah... Mas eu vou testar... Uh... Calma. Eu vou testar ele, vou colocar na pista e a gente vai entendendo para ver se vale a pena. É... Temos também... Eu quero... Ah, tem um combo muito legal do Air Factor 2 que eu descobri sem querer. Que é aquele protótipo Radical com uma pista surrupiada, digamos assim, do automobilista. É... Mas deixa... Deixa para depois. Eu não sei se eu vou conseguir gravar esse vídeo agora. Deixa para depois. Se eu conseguir colocar aqui, vocês vão descobrir. Eu vou colocar. Vou colocar sim. Eu só não vou falar muito a respeito porque talvez demore um pouquinho. Demore mais uma semana ainda. Mas é um... É uma combinação muito legal. Sem querer eu achei ali. Foi bem interessante, bem divertido correr nela. Eu quero gravar um vídeo de novo. Para... Para poder mostrar para vocês. Também quero gravar um vídeo no iRacing correndo contra a inteligência artificial no oval. Então, tem bastante coisa aí pela frente. Continue no canal aí dando like, compartilhando. Comentando. Que tem bastante coisa vindo. Isso aqui. Force feedback está bem legal. Está melhorando bastante. A inteligência artificial está muito competente também. Falta um pouquinho ainda para chegar no R-Factor 2. A questão de... Aquela questão sempre que o R-Factor 2 leva vantagem sobre todo mundo. Que é a... O comportamento da inteligência artificial na hora de defender posição. É sempre complicado competir com o simulador do Isoldio 397 nesse sentido. Mas a jogabilidade, a física está muito gostosa do acerto Corsa. O jogo é lindo. O simulador é maravilhoso. Embora esteja ficando... Terrivelmente pesado aqui para a minha máquina. E eu tenho uma... A máquina razoável. Eu tenho uma 1080... TI com um i7, 7700K. Então... Tem que ver isso aí, Kunos. É uma otimizada nesse conteúdo aí. Eu gosto do barulho do som dos carros do Competizione, cara. Ele dá... Você consegue sentir a potência no som dele. É um som que impõe respeito. O melhor som ainda, na minha opinião, continua sendo do Race Room. Que eles tem uma qualidade na... Na engine de som deles lá, que é impressionante. Mas, para mim, o Competizione já está logo atrás. Ele já é o segundo melhor simulador nesse sentido. Eu gosto bastante, cara. É gostoso ter opção. Ter... Aí você... Ai... Uh... Meu Deus! As vezes acontece isso. Ai... Ai... Enfim, como eu ia dizendo. Eu gosto de ter bastante opção. A gente nunca enjoa muito. De... De correr. Quando tem bastante opção. Em conteúdo. Em simuladores. Em propostas. As vezes de simuladores Ta pra brincar. Pra jogar. E o final que vale é isso. Gravando esse vídeo na sexta? Vou tentar colocar ele até não domingo a tarde. Precisa... O que demora depois é editar e renderizar. Mas... Acho que até domingo a tarde vai estar aqui no canal. Eu não sei se está fazendo muito sucesso. Eu acho que tá, talvez não tanto quanto o Aceto Corsa original, mas acho que hoje em dia já é o segundo simulador com mais atividade na Steam, por exemplo. Muito também porque o iRacing não necessita da Steam pra ser rodada, então nunca dá pra levar em consideração o volume de utilização dele. O que dá pra ver quando você entra no site lá é que geralmente são 6 mil pessoas conectadas, qualquer hora que você entra tem pelo menos 6 mil pessoas lá, é bastante coisa. Por ser um conteúdo tão lixado que nem é, simulador de corrida. O Forsyth Back é muito gostoso, cara, ele... Ele segura lindamente. É isso aí. Última curva. Senhores, muito legal o conteúdo, vale bastante a pena comprar esse conteúdo. Vinte e nove reais, vinte e oito e noventa, quatro pistas, trinta equipes novas, cinquenta pilotos, uma simulação completinha dos... Do... 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 Do GT Challenge da... 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 Que a... Que a Pirelli... Ui! Que a Pirelli banca aí. São 45, se eu não estiver enganado, pinturas totalmente novas, então... Cara, é um conteúdo pra lá de completo. Vamos parar aqui. E aí a gente vê que a posição ficou tudo certinho. É um conteúdo pra lá de completo que vale bastante a pena. Cara, décima primeira posição, tá bom, foi legal, foi gostoso. Nesse... Aqui o que menos importa é a posição final e mais a impressão. Ó, ganhei na minha categoria. Caramba, hein? Deus do automobilismo virtual. Senhores, espero que tenham gostado. Comenta, compartilha, curte e no mais... Cara, a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? É isso aí, pessoal. Falou. Tchau, tchau.